Muito bom dia a todos e a todas. Vamos dar continuidade com a segunda audição do dia. Desde já agradeço naturalmente a presença do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado. E, como sabem, esta é uma audição requerida pelo PSD. Como têm dois membros do Governo, nós entendemos alargar aqui a grelha de tempos, por assim dizer, em conformidade exatamente com esse facto. E, por isso, temos uma grelha que nos parece perfeitamente adequada em termos de tempo em relação às questões e àquilo que possa ser discutido e debatido. E peço desde já para haver um cumprimento destes mesmos tempos, para não haver... Porque, naturalmente, a partir do momento em que fizemos este alargamento, é exatamente para não permitir que haja um excedente daquilo que normalmente está estipulado. E, por isso, solicito naturalmente que haja cumprimento integral destes tempos, até porque de seguida temos uma outra audição novamente com o Sr. Ministro e, por isso, é necessário rentabilizarmos este período de tempo. Sem mais demoras e, mais uma vez, agradecendo a presença, tanto do Sr. Ministro quanto do Sr. Secretário de Estado, vamos passar a esta mesma audição. E, para iniciar, tem a palavra o Partido Requerente, o Grupo Parlamentar Requerente, precisamente o PSD, creio que por intervenção do Sr. Deputado Hugo Carvalho. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim será feito o esforço para cumprimento dos tempos. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, as Sras. e os Srs. Deputados. Passaram já oito meses desde que o PSD apresentou o requerimento urgente para perceber o ponto de situação da remoção do ambiente em edifícios, em instalações, em equipamentos públicos, que está em falta, não é há meses, é há anos. E todos conhecemos a perigosidade que o ambiente representa. Em 2014, o Governo, na altura liderado pelo PSD, procedeu ao levantamento dos edifícios públicos contendo ambiente na sua construção, publicou até agora a única lista que conhecemos. Em 2015, o Governo do Partido Socialista assumiu também essa necessidade da remoção dos materiais contendo ambiente, aliás, até ao fim da legislatura, o que depois não aconteceu. Em 2016, o Grupo de Trabalho do Ambiente apresentou um relatório que hierarquizava já as intervenções e estimativa dos custos. O Sr. Primeiro-Ministro afirmou até que a situação estaria resolvida até 2018. Também não aconteceu. Em 2017, o Governo, afinal, considerou a listagem de 2014 limitada e cito limitada, ficando um conjunto significativo de edifícios por avaliar, indicou uma nova listagem que teria mais de 4 mil edifícios, 422 milhões de euros de intervenções, mas também não a conhecemos, não foi publicada. Em abril de 2019, o Sr. Ministro do Ambiente, aqui em audição, remeteu o tema para o Ministério das Finanças e, portanto, continuamos todos sem conhecer a lista que tem esta obrigação de ser pública. Estamos em 2020 e, de acordo com o Sr. Primeiro-Ministro, será agora o ano das intervenções, estando 60 milhões de euros de fundos europeus para 500 escolas, mas sem se saber plano. Outra coisa que nos interessa muito saber, até porque o processo de identificação dos materiais é apenas o início, é o processo de remoção de transporte e de posição do amianto e dos materiais que têm amianto, porque será necessário saber logo a quantidade, a tipologia, a perigosidade do amianto existente, em que condições são feitas estas remoções, nomeadamente qual é a certificação das empresas que é pedida, o calendário das intervenções, que valores estão a ser aplicados nestas contratações, as garantias que as empresas apresentam. É necessário identificar também, de forma muito importante, onde e como será feita a deposição destes resíduos, se serão depositados em condições devidas, sem possibilidade que possam representar uma ameaça, ou atual ou futura, tanto para pessoas como para o ambiente, e já nos têm chegado relatos preocupantes a esta Comissão de Depósitos de Ambiente, em condições preocupantes também, passando a redundância, e se não serão depositados em aterros para resíduos não perigosos, correndo o risco até às vezes de serem misturados com resíduos biodegradáveis, de forma a contaminar atos, solos e linhas de água. Portanto, mesmo terminando, Sr. Presidente, é esta a razão de aqui termos o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado para que possamos ficar esclarecidos quanto a este ponto de situação e o futuro próximo da remoção do ambiente. Não nos preocupa a todos e a todos os grupos parlamentares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora para uma intervenção inicial da apresentação da questão o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, com um período de tempo de 15 minutos, que distribuirão, como muito bem entenderam, naturalmente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Naturalmente, uma palavra particular ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata que colocou a questão. Quando iniciámos funções neste Ministério, em 2016, assumimos o desafio de reunir condições para a remoção de materiais com ambiento nos edifícios públicos e fomos confrontados apenas com uma lista de edifícios sem mais informação. Apesar dos compromissos assumidos na Lei de 2011, em cinco anos, o anterior Governo limitou-se a elaborar uma lista de edifícios com uma avaliação presuntiva da presença de fibra ao cimento. Não havia um plano de intervenção, não havia objetivos definidos, não estavam identificado a metade coordenadora, faltava uma hierarquização das intervenções, escarcia de uma previsão de custos, era apenas, então, só uma lista como início de trabalho. Criámos, então, um grupo de trabalho, contou com representantes de todas as áreas governativas sob coordenação do Ministério do Ambiente. Este grupo de trabalho, um, atualizou e completou a lista de materiais com ambiento nos edifícios, dois, elencou o segundo grau de prioridade as intervenções a efetuar, três, encontrou soluções para o seu financiamento e execução. Em setembro de 2016, foi apresentado um primeiro relatório contemplando a hierarquização das intervenções e estimativa de custos. Em março de 2017, foi apresentada a versão final deste documento, que identificou a presença de ambiento em 3.739 edifícios. A RCM, de 7 de julho de 2017, determinou o acesso e cumprimento ao programa de remoção do ambiento, estabelecendo, um, orientações relativas ao acompanhamento e avaliação de progressos das intervenções, dois, que as entidades públicas responsáveis pelos edifícios, instalações ou equipamentos onde prestavam serviços públicos deviam atualizar a listagem de materiais, três, a apresentação de candidatura ao BEM e ao Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa para financiar as intervenções. Mesmo revelando-se um processo moroso e sempre com lacunas, nunca o negámos, o balanço final de edifícios com necessidade de intervenção para a remoção de ambiento passou a ser, em julho de 2019, o mais atualizado que temos, de 3.868 edifícios, cerca dos quais 84% pertenciam e pertencem ao Ministério da Educação, da Defesa e da Justiça. Em 2017 e 2018 foram realizadas intervenções de remoção de ambiento em 296 dos 3.868 edifícios com custo de cerca de 16 milhões de euros. Sobre o financiamento, dizer ainda que em 2017 e 2018 foram criadas nas leis de orçamento de Estado dotações centralizadas para assegurar o investimento público das iniciativas relacionadas com o diagnóstico, a substituição, a remoção e o destino final do ambiento, tendo ficado a prevista a possibilidade de acesso pelos diferentes organismos, os edifícios são de quem são, quando as suas dotações orçamentais não fossem suficientes. Mais tarde, em sede da preparação da Lei de Orçamento de Estado para 2019, aprovada nesta Casa, naturalmente, foi identificado o Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial, gerido pela DGTF, para financiar o programa de remoção do ambiento. Com esta opção, pretendeu dinamizar-se e operacionalizar os investimentos necessários à plena concretização do programa, usando para o efeito um instrumento com perfil adequado pelo facto de caber à DGTF a gestão do sistema de informação do imobiliário do Estado. Ainda a este respeito, importa também dizer que o POCUR, e não estava previsto no regulamento inicial, no contexto da medida relativa ao aumento da eficiência energética da Administração Pública Central, procedeu à discriminação positiva de intervenções de remoção do ambiente. Para este efeito, foram lançados dois avisos, com 25 candidaturas aprovadas, nas quais estão previstas as intervenções em que a parte da remoção do ambiente ascende a 4,5 milhões de euros. No decorrer deste processo, acabámos por constatar que para a plena concretização do programa, seria fundamental dispor de instrumentos que não estavam sob a gestão do mexer do ambiente. Isso motivou a passagem desta pasta para o Ministério das Finanças, que é, repito, quem tutela o património e os edifícios. Estou certo que este trabalho continua a ser exigente, mas muito necessário, não só do ponto de vista ambiental, como sobretudo do ponto de vista da saúde pública. Da parte do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, asseguro que continuaremos da mesma forma empenhados da revolução deste processo. Srs. e Srs. Deputados, indo agora ao encontro das perguntas colocadas no final do requerimento. Compete, e se não há dúvidas, ao nosso Ministério indicar quais são e assegurar que são cumpridas as regras para a deposição de resíduos de construção e demolição contendo ambiente. Por isso, no contexto do trabalho em curso, associado ao plano de aterros, considerando as dúvidas existentes, entendeu o Ministério do Ambiente e da Ação Climática clarificar as soluções técnicas para o confinamento destes resíduos. Os aterros para resíduos não perigosos, que possuem licença para a recepção de resíduos de construção e demolição contendo ambiente, deverão proceder às devidas adaptações de modo a cumprir estas normas. Desta forma, o país assegura uma rede de posição final robusta que contribui para reduzir o risco de abandono e o movimento destes resíduos. Os aterros que necessitem de proceder às alterações necessárias terão de comunicar o seu plano de adaptação até 31 de julho, submetendo-o a licenciamento. Esta é uma tarefa que será acompanhada pela CCDR, que de forma independente procederão à análise, caso a caso, das condições de recepção atuais. Os aterros com recepção de resíduos de construção e demolição contendo ambiente que não comuniquem o plano de adaptação até 31 de julho, deixarão de ter autorização para os receber através da revogação da respectiva licença. De acordo com o regime jurídico de deposição de resíduos em aterro, não existe obrigatoriedade de deposição de resíduos com amianto em aterros para resíduos perigosos. Sendo permitida ia ter os resíduos não perigosos, excluindo-se os aterros para resíduos urbanos, mas desde que cumpridos um conjunto de preceitos técnicos que agora vêm reforçados. Desde o ano de 2017 até à data, a EGA-Mauó tem vindo a inspecionar os aterros existentes em Portugal Continental licenciados para procederem à eliminação de resíduos com amianto. No decorrer das ações respectivas realizadas, foram identificadas inconformidades passíveis de procedimento de controle nacional em duas situações. No plano de ação de aterros 2020, portanto para este ano, estão planeadas 76 ações de fiscalização e de inspeção nos aterros de resíduos, englobando o universo de resíduos não perigosos, perigosos e inertes e no terceiro trimestre deste ano, no seguimento destas ações, procederemos à revisão e alteração das licenças nos casos em que tal se justifique. O trabalho desenvolvido possui igualmente outra linha de intervenção dirigida à revisão do quadro legal. Conforme já foi anunciado, estão em curso as revisões do regime geral de gestão de resíduos e do diploma que regula a deposição em aterro, instrumentos essenciais para uma melhor regulação e acompanhamento das atividades dos aterros, bem como para a clarificação do que respeita à deposição de RCDAs em aterros de resíduos não perigosos. A concluir, definimos uma política para a remoção do amianto, estamos a clarificar e a robustecer a política de deposição em aterro de materiais que contenham amianto. A primeira não existia, a segunda era pouco clara. Estamos mesmo a fazer o nosso trabalho e partilhamos a decisão de, no Programa de Estabilização Económica e Social, se o deputado também já o referiu, ser incluído como prioridade absoluta a remoção do amianto em 578 escolas públicas, de um investimento de 100 milhões de euros que abrange 166 municípios, a concretizar em conjunto com estes municípios, com obras que se iniciarão ainda este verão e que estarão concluídas até ao final do próximo ano. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Faz o gozo a ser secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. A inventariação do património imobiliário do Estado é um dos objetivos prioritários do Programa de Gestão do Património Imobiliário do Estado, na medida em que é indispensável para que se possam estruturar as políticas de gestão e a rentabilização deste muito relevante conjunto de ativos, incluindo a programação das intervenções de recuperação, requalificação ou manutenção a que haja que fazer face. A inventariação do universo dos ativos imobiliários do Estado tem vindo a ser feita essencialmente com base numa plataforma eletrónica desenvolvida para o efeito pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças, DGTF, e que se chama Sistema de Informação dos Imóveis do Estado, o SIE, a qual, apesar de possuir informação muito relevante sobre o imobiliário público, não cruza ainda toda a informação necessária para assegurar a plena eficácia e eficiência de todas as ações que pretendemos vir a realizar. Embora a gestão do SIE incumba à DGTF, este é um sistema aberto no sentido em que a informação que aí consta é diretamente carregada pelas entidades e organismos públicos titulares da propriedade dos imóveis ou ocupantes dos imóveis. O SIE tem vindo a evoluir de forma continuada no sentido de garantir uma crescente fiabilidade dos dados residentes no sistema através da definição e sistematização de rotinas de controlo e validação dos dados, sendo que o trabalho de coordenação e validação prossegue. Importa, no entanto, terem atenção, como já referido, que a realidade que se pretende evidenciar com a produção e divulgação das listas é tudo menos estática. A informação atualizada e detalhada é essencial para a tomada de decisão, mesmo sabendo que a listagem do imobiliário público é necessariamente uma realidade em constante mudança, até pelas entradas de ativos que ocorrem com frequência pelas mais diversas razões. O detalhe da informação assume particular importância quando se pretende implementar políticas dirigidas à resolução de problemas específicos, como é o caso que hoje nos ocupa, apesar de não ser de hoje a preocupação com os efeitos da presença do ambiente nos edifícios, em particular nos edifícios de utilização ou acesso público. Neste contexto, em 2014, começou a ser desenvolvido, no âmbito SE, um módulo adicional relativo à informação sobre a presença do amianto, cuja existência visava agilizar as operações de recolha e de carregamento por parte dos diversos serviços e organismos da informação relevante, tendo em vista a elaboração da listagem com a identificação dos edifícios, equipamentos e instalações que, presuntivamente, continham amianto. Este trabalho tem vindo a ser aprofundado, tendo sido, entretanto, publicada à lista atualizada, tendo por referência a data de 29 de junho último dos imóveis públicos em que foi identificada a presença de amianto. Esta listagem inclui não só os imóveis do Estado, onde são prestados serviços públicos, no âmbito da Administração Central, direta e indireta, mas também os detidos por outras entidades públicas, incluindo, designadamente, todas as empresas do setor empresarial do Estado, abrangidas pela norma do Orçamento de Estado para 2020. Assim, considerando a metodologia para priorização das intervenções definidas pelo Grupo de Trabalho do Amianto, a qual conjuga o estado de conservação, a friabilidade e a probabilidade de contacto dos materiais com amianto constituintes dos imóveis, tendo por base critérios definidos pelo Instituto Ricardo Jorge, revelou-se igualmente necessário introduzir alterações ao módulo do amianto do SIE, com vista à devolução automática de informação relativa ao grau de prioridade de intervenção das situações registadas nesse módulo. Para além do universo do património imobiliário do Estado não ser fixo, como já tive a oportunidade de lembrar, a listagem dos imóveis com amianto é ainda mais dinâmica na medida em que existem intervenções em curso que, uma vez concluídas, permitem a retirada do respectivo imóvel desta lista ou, em sentido contrário, pode eventualmente, apesar do esforço de avaliação já desenvolvido, vir a ser identificada uma nova situação que implique a entrada nesta listagem. Por outro lado, não se deve confundir a listagem dos imóveis com o amianto divulgado pela DGTF, que pretende divulgar o universo total dos imóveis onde foi identificada a presença do amianto, com listagens de imóveis a integrar em instrumentos de intervenção de natureza específica. O esforço assumido pelo Governo no sentido de resolver este problema não se esgota num único instrumento, como aliás o Sr. Ministro há pouco mencionou, existindo vários eixos de organização que, mesmo que não específicos, contribuem para a resolução deste problema. Conhecer o problema é o primeiro e indispensável passo para delinear a solução e julgamos dispor agora de alguns instrumentos necessários para dar passos seguros no sentido da solução do problema. Para enfrentar esta nova fase da estratégia de resolução do problema da existência do ambiente em edifícios públicos, a própria lei que aprova o regime de organização e funcionamento do 22º Governo Constitucional veio definir um novo enquadramento institucional para esta matéria ao atribuir ao Ministro de Estado e das Finanças a coordenação e gestão do programa de remoção do amianto, em articulação com as demais áreas governativas. Por outro lado, o Orçamento de Estado para 2020 estabelece que o financiamento deste programa será assegurado através do Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial, mediante a atribuição de compartilhações a fundo perdido, cujo montante varia consoante a prioridade de intervenção em causa. Assim, iremos avançar na divulgação do referencial de procedimentos para a apresentação, apreciação e acompanhamento das candidaturas que ajudem na sua apresentação e enquadramento no âmbito do programa de remoção do ambiente. Serão igualmente aprofundados os critérios de decisão, nomeadamente quanto à diferenciação do montante de compartilhação financeira a atribuir pelo Fundo. Lembro que o enquadramento legal estabelece que, em função do nível de prioridade, o montante da compartilhação financeira a atribuir pelo Fundo pode ir até 70%, 80% ou mesmo 100% para a chamada prioridade 1. Recorde-se que, para a aplicação da norma prevista na Lei do Orçamento de Estado para 2020, é imprescindível validar o grau de prioridade de cada uma das intervenções previstas para a aflição da compartilhação financeira a atribuir pelo Fundo. Para 2020, o Orçamento de Estado destinou uma dotação de 20 milhões de euros para afetar ao financiamento das ações de remoção do ambiente. Saliente ainda, já há pouco foi mencionado, que o programa de estabilização económica e social inclui a previsão da realização de obras para remoção e substituição de todas as estruturas com ambiente existentes em escolas localizadas nos territórios abrangidos pelos programas operacionais regionais. Para o efeito, está aprovado o montante de 60 milhões de euros, FEDER, e, neste sentido, várias escolas incluídas na lista publicada poderão ver as suas obras concluídas por via da utilização destes fundos comunitários, o que demonstra a abordagem multidimensional a esta prioridade por parte do Governo. O lançamento próximo dos instrumentos necessários para a elaboração das candidaturas das ações de intervenção para a remoção do ambiente e o ritmo de recepção e aprovação das mesmas serão o melhor indicador da evolução da estratégia em curso, que será objeto de monitorização e avaliação permanente, nomeadamente através da divulgação de relatórios de progresso, que a direcção do fundo irá apresentar com regularidade semestral e que serão também eles objeto de adequada divulgação pública. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar, então, agora à ronda de intervenções, ronda única, com um tempo de intervenção para cada grupo parlamentar de 5 minutos no máximo e tenham, por favor, em atenção este tempo, porque serei transigente do cumprimento, dado que, tal qual expliquei há pouco. Para iniciar, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Passos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça boa, Sr. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, saúdo o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. É de conhecimento geral que a degradação dos materiais de construção contendo amianto quando expostos e sujeitos a quebras físicas, constitui um elevado risco para a segurança pública pela resultante libertação para o ar de fibras respiráveis cancerígenas. Assim, a remoção destes produtos, que contêm fibras de ambiente, edifícios, instalações e equipamentos, é uma questão que nos preocupa a todos e que se tem constituído como um objetivo central, quer para o anterior como para o atual Governo liderados pelo Partido Socialista. Na concretização deste objetivo, o anterior Governo do Partido Socialista deu primordial importância à recolha de informação mais atualizada e detalhada sobre os edifícios a necessitarem de intervenção, a sua priorização e as fontes de financiamento para a realização das obras necessárias para a remoção dos materiais contendo amianto. Na persecução desse propósito, em maio de 2016, criou um grupo de trabalho, já aqui referido, com três objetivos concretos. O de atualizar e concluir a listagem de materiais contendo amianto, nos edifícios de instalações e equipamentos onde se prestam serviços públicos, o de listar de acordo com as categorias de prioridades das intervenções a efetuar e o de encontrar soluções para o correspondente financiamento e rápida execução. Em março de 2017, o Grupo de Trabalho de Ambiente identificou cerca de 4 mil casos, estimando-se que após conclusão desse diagnóstico chegasse aos 4 mil e 300, sensivelmente, o número de edifícios que carecem de intervenção. Traduzido em custos, estima-se, e já aqui foi referido também, em cerca de 422 milhões de euros. Estes dados, juntamente com a priorização e a respectiva calendarização das intervenções, constitui o denominado Programa de Remoção de Amianto, aprovado no Programa Nacional de Reformas. A resolução do Conselho de Ministros, número 97 de 2017, 7 de julho, veio reforçar e determinar que seja dado cumprimento ao Programa de Remoção de Amianto, com primazia às intervenções classificadas de prioridade 1 e cabendo às entidades públicas diligenciarem nesse sentido. Além disso, o Conselho de Ministros resolveu também determinar a apresentação pela República Portuguesa de candidaturas ao Banco Europeu de Investimento e ao Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, bem como a discriminação positiva dos investimentos na remoção do ambiente no âmbito das candidaturas do Portugal 2020. Posteriormente, no âmbito da Lei de Orçamento de Estado para 2019, também foi apresentado o Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial, precisamente no sentido de financiar o Programa de Remoção de Amianto. O Partido Socialista, reconhecendo a extrema relevância da remoção de produtos contém fibras de amianto dos edifícios públicos como garante de bem-estar e da preservação da saúde das pessoas e respectivas comunidades, assim como importante contributo para o equilíbrio ambiental, considera que, neste momento, com todos os instrumentos criados e procedimentos já implementados no terreno, a opção estratégica que importa prosseguir, reforçar e executar é do acesso ao financiamento por parte das entidades responsáveis pelos imóveis a necessitar de intervenção. Nesse sentido, o Partido Socialista apresentou um projeto de resolução, o número 110-14 desta primeira sessão legislativa, recomendando ao Governo que promova, no âmbito da estratégia a apresentar à União Europeia, com referência ao próximo quadro financeiro plurianual, a introdução de uma linha que permita tornar elegível todas as operações de remoção de amianto, ainda presente em edifícios, instalações e equipamentos públicos, o que originou a resolução da Assembleia da República nº 4 de 2020. Saudando o Governo pela recente publicação do despacho nº 6573A, publicado a 23 de junho, que identifica os 478 equipamentos escolares para intervenção de remoção e substituição do amianto, gostaríamos de questionar o Sr. Ministro relativamente às novas normas dos resíduos em aterro, uma vez que será expectável um aumento da quantidade deste tipo de resíduos. Gostaríamos, assim, Sr. Ministro, gostaríamos de saber como estão os donos dos aterros a responder a essas novas normas, qual o ponto de situação relativamente à implementação dessas novas normas e o que mais nos poderá adiantar relativamente às normas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada, Filipe Rosetta. Faixa-o, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser o mais clara possível, se bem que eu já pedi isto tantas vezes, que parece que às tantas não estou a conseguir falar bem. Nós precisamos, enquanto os senhores não passarem cá para fora, uma lista dos edifícios, uma lista dos edifícios, identificando os edifícios que contêm amianto nos materiais, não estão a cumprir a lei. A Lei 2, 2011, obriga o Governo a publicar uma lista discriminada dos edifícios com o seu estado de situação. Esta é a lista do Governo PSD-CDS, está aqui a lista e é isto que os senhores têm que fazer. Têm que dizer qual é que é o edifício, o nome do edifício, a entidade responsável e o ponto de situação. Esta podia ter lacunas, mas cumpria a lei. Os senhores agora, o que mandam cá para fora, são uns quadros com números agregados e com isto, por exemplo, o que é que eu leio aqui? Leio que na saúde há 96 edifícios com materiais que contêm amianto, 21 dos quais estão em elevado estado de perigosidade, no caso do Ministério da Saúde. Eu tenho que saber quais são estes 21 edifícios, tenho que saber o nome deles e tenho que saber por lei, porque eu como utilizador, se eu for a um destes edifícios, é por lei, o Governo é obrigado a informar os utilizadores se estão ou não em risco de contrair este tipo de cancro específico que a degradação dos materiais contêmicos de amianto provoca. Isto é mesmo importante. Nós não estamos aqui a pedir uma coisa muito complicada. Têm este quadro com os números agregados e isto tem que sair desagregado, como saiu na altura do Governo PSD-CDS, podendo depois sobre isto ser feito todo o tipo de críticas, mas as pessoas têm que saber quais são os edifícios, quais são as entidades responsáveis e sem isto os senhores não estão a cumprir a Lei 2 de 2011. Isto é mesmo muito importante e eu já percebi, a urgência é tão grande que só oito meses depois nós temos pedido a presença do Ministério responsável é que ele está cá, mas isto eu vou continuar a dizer, até lá a lei não está a ser cumprida e os utentes estão nestes edifícios sem saber se o edifício tem ou não tem amianto na sua composição. Isto relativamente ao levantamento. Relativamente à execução, os senhores, são os próprios senhores que dizem que é preciso 422 milhões em 2017. Agora propõem 60 milhões mais 20 e dizem que vai resolver. É óbvio que há aqui um gap que nós temos que tentar perceber o que é que se passa aqui, mas mais uma vez, como isto é tudo muito opaco e pouco transparente, nós não conseguimos perceber como é que vão ser programadas as ações. Nós temos que saber como é que este dinheiro vai ser gasto, até porque no relatório de evolução que nos mandaram com a tal lista dos números todos juntos, sem a lista desagregada, dizem-nos coisas preocupantes. Porque das ações que foram feitas, diria ao bom senso que todo o dinheiro devia ser investido nos edifícios de nível perigosidade 1, portanto com a primeira prioridade. Portanto, dos 3.700 identificados, há 479 que são muito perigosos para a saúde, há 2.500 que são menos perigosos. Ora, nós vemos as ações que os senhores fizeram e não foram aos mais perigosos. Aliás, é incompreensível, portanto, são vocês que dizem que as ações que foram feitas entre 2017 e 2018 fizeram intervenções em 52 dos mais perigosos e em 222 dos menos perigosos. Mas que lógica é que isto tem? Obviamente que a programação tem que ter a ver com o nível de perigosidade. Portanto, ponto 1, tem que sair um levantamento de edifício a edifício para cumprir a lei. Ponto 2, o dinheiro que há, não sendo todo o disponível, tem que seguir o nível de perigosidade dos edifícios. Não pode ser feito assim, sem qualquer critério. Portanto, nós estamos a ver se, o que eu estou a dizer, é de mais por bom senso. Não é nada que seja muito difícil de perceber. Portanto, espero que hoje à tarde, quando o Sr. Secretário de Estado voltar às suas funções, faça um print da lista que está aqui resumida neste quadro e ponha online, porque senão continuam a não cumprir a lei. Esta lista discriminada, edifício a edifício, tem que estar online. Eu tenho que saber quais são os 21 edifícios que foram considerados muito graves para a saúde pública em nível do Ministério da Saúde. Seguindo, execução. Portanto, agora dizem que os 60 milhões vão resolver as 578 escolas. Tenho que fazer aqui, como calculador, umas contas para tentar perceber o que é que isto quer dizer em termos de construção. Isto são 100 mil euros por escola, é esta a vossa ideia? E 100 mil euros por já fizeram as contas para ver quanto é que custa fazer uma ação destas? Eu, por acaso, sei que a escola secundária de Cascais que está na lista, o valor orçamentado da obra é 11 milhões. Aliás, também sei que a Câmara Municipal de Cascais fez um protocolo com o Ministério da Educação em 2019 que vai gastar 40 milhões nas escolas que são da responsabilidade do Estado Central, porque o Estado Central não fazia as obras. Portanto, nós temos que ter uma noção do que é que estamos aqui a falar em termos de dinheiro. É claro que há câmaras, como a Câmara de Mafra, por exemplo, que também ela própria assumiu esta tarefa e retirou o ambiente de todas as suas escolas. Mas, portanto, no fundo o que nos está a parecer é que, mais uma vez, vão chutar para cima dos autarcas estas responsabilidades. Mas, Sr. Secretário de Estado, oito meses depois de termos pedido, estão cá. Por favor, chega ao gabinete e faça-me uma impressão da lista dos edifícios como foi feito no governo do PSCDS. Obrigado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Nelson Peralta. Faça-me, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, antes de mais, quero aludir também à intervenção que a Sra. Deputada do Partido Social-Democrata, Filipe Roseta, aqui nos trouxe. Porque, de facto, acena uma lista do governo do PSCDS de 2014 de edifícios de contendamento, mas essa lista foi uma lista mal feita, incompleta, e mal feita, está feita, sim, mal feita, incompleta. Eu deixei a Sra. Deputada concluir. Está mal feita, não servia as necessidades... Se não me deixar concluir, está mal feita, não servia os interesses de um programa de remoção de ambiente. Portanto, estamos conversados. O governo do PSCDS não fez o seu trabalho. A lista que a Sra. Deputada aqui agita é uma lista que não está feita porque não está feita. Isso não invalida, se me deixar concluir, isso não invalida as insuficiências do trabalho deste governo. Agora, não podemos dizer que o trabalho estava feito. Aliás, se essa lista de 2014 tivesse feita, não estávamos aqui nesta conversa porque o trabalho estava feito. O problema é que o trabalho não está feito do governo do PSCDS e continua a estar incompleto. Sobre a questão que aqui nos traz, a listagem atual. De facto, o governo do Partido Socialista reconhece que a listagem que foi aqui agitada está incompleta. Não serve para um plano de remoção de ambiente. E criou um grupo de trabalho que tinha três objetivos. O primeiro, atualizar essa lista. O segundo, elencar as intervenções por graus de prioridade. E o terceiro, encontrar os financiamentos necessários para a remoção do ambiente. Na parte dos edifícios escolares, temos finalmente uma lista com prioridades, com financiamento. Espero que esteja completa e era essa a pergunta que eu quero deixar-te. A lista das escolas está completa. Mas tenho uma outra preocupação. é onde está a listagem dos restantes edifícios e a intervenção dos outros restantes edifícios, que não os edifícios escolares. É bastante importante e valorizamos bastante a questão escolar, mas obviamente falta o resto. E sobre os edifícios escolares, queria perguntar se a concretização que está prevista vai ser realmente executada ou se não vamos ter problemas a montante deste trabalho. desde logo a falta de locais para depositar os resíduos de amianto ou a falta de empresas especializadas para intervencionar estas escolas e a necessidade eventual de concursos internacionais, que significa que nesta pausa letiva de verão, que é a pausa maior, esse trabalho continua a não ser feito. Quando é que está prevista a real concretização? E se não teremos problemas com a falta de empresas certificadas e com a falta de aterros. Sobre as questões dos aterros, o senhor ministro diz-nos aqui que foram encontradas duas situações ilegais. Eu pedi que nos elencasse coisas que são as situações incorretas que foram encontradas de deposição de amianto. Referiu duas. Gostaria de saber quais, onde e porquê. Mas há uma questão mais lata, é que a APA e o governo, desde 2009 até 2019, aceitaram a deposição ilegal de amianto em células de aterros normais, resíduos urbanos, que continuam resíduos biodegradáveis. Dez anos desta deposição. O Bloco Esquerda e também organizações não-governamentais intervieram junto do governo para impedir isto e o governo sempre foi dizendo que tudo estava bem e que era legal. Finalmente, em 2019, as CCTRs proibiram esta deposição conjuntamente com resíduos biodegradáveis. Mas aquilo que eu pergunto é quanto o amianto é que foi depositado ilegalmente com resíduos biodegradáveis, porque não foram só os dois casos ilegais que o Sr. Ministro aqui nos relatou. Foram muito mais o problema é que o governo as permitiu. Por último, queria fazer uma outra pergunta sobre uma outra lei, também sobre o amianto, a Lei 63-2018, que diz respeito à remoção de amianto de edifícios privados. Estamos a falar de empresas onde muitos trabalhadores trabalham, de sítios de comércio onde muitas pessoas circulam e que têm amianto. E esta lei diz que a ACT, em colaboração também com o Ministério do Ambiente e com outros, nos elabora um plano de remoção de amianto destes edifícios privados com muita afluência de público e que a entrega ao Parlamento e ao Governo em um ano após a entrada em vigor desta lei. Ou seja, em dezembro de 2019, já levam vários meses, devia ter sido entregue ao Governo e ao Parlamento um plano elaborado pela ACT e pelo Governo para a remoção de amianto destes edifícios privados. Continuamos sem esse plano. Eu queria saber o que é que aconteceu e porquê que estamos novamente... Queria terminar, Sr. Deputado? Termino. Porquê que estamos novamente no incumprimento de um plano e porquê que a cada prazo que existe para a remoção de amianto, o Estado português falha retundamente? Julgo que devíamos levar o assunto do ambiente a sério, é um risco de saúde pública e mais este incumprimento julgo que é incompreensível. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alma Ribeira, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Esta situação já era para estar resolvida a partir de 2011, que foi decretada a remoção do amianto e, em boa rigor, era uma situação que não deveria ter chegado aqui porque o amianto só se torna perigoso ou torna-se mais perigoso por haver uma grande degradação das infraestruturas. E se não se tivesse deixado, por exemplo, no caso das escolas, isso é evidente. Escolas degradarem-se. Nós estamos tolerando-se à diferença aqui. Se não se tivesse deixado chegar os edifícios públicos, nomeadamente as escolas, a estados de degradação muito profundos, o problema não se colocava da forma que se coloca hoje. Hoje coloca-se porque existem décadas e décadas, e nisso aí nem PS, nem PSD, nem CDS podem falar porque acumulam responsabilidades, chegou-se a uma situação limite em que é preciso intervir em muitos edifícios, não só escolas, de forma urgente. E, portanto, em bom rigor, o problema não se colocava se existisse manutenção nos edifícios e não só obras em situações de limite. Pois, por outro lado, é bom que haja uma lista, mas a lista não pode ser só indiciária. Convém que a lista tenha algum fundamento e que não seja a partir do cruzamento de alguns indicadores. E, mais do que tudo, pode haver lista. Mas tem que haver é obras, porque as listas ajudam as pessoas a conhecer a realidade e também a acalmar algum alarmismo que eventualmente possa existir. Mas se não existirem as obras, isso torna-se tudo um bocadinho inútil. E, de facto, quando foi apresentada a proposta, um projeto de lei do PCP de remoção e erradicação de amianto nos edifícios, instalações e equipamentos públicos, ele foi chumbado. Mas não foi chumbado pelo PCP, foi chumbado pelo PS, com a abstenção do PSD, do Chega e apenas os votos favoráveis dos restantes. E, portanto, se estamos na situação que estamos, também é por vontade de muitos dos senhores deputados aqui presentes. E, portanto, para terminar, gostava de questionar qual é a dificuldade neste momento, o que é que está a impedir que haja essa publicação, que acalmava muitos ânimos, o que é que impede que ela seja feita, até porque se está a criar um alarme nas pessoas, uma situação de insegurança que se poderia perfeitamente evitar, e no caso dela ser justificada, evitava-se mesmo, era com as obras. E, relativamente à deposição dos resíduos em aterro, como é que estão a ser implementadas estas medidas, uma vez que é evidente que não correu sempre bem, e se existe um plano, já que procuramos agora antecipar os problemas e não reagir apenas, se existe um plano de verificação do tratamento que vai ser dado, nomeadamente com a intervenção das entidades que têm responsabilidades inspectivas. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra ao Sra. Deputado André Silva, em nome do Grupo Parlamentar do PAN. Faz favor, Sra. Deputado. Já agora a informação, cinco minutos no máximo de intervenção. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Cumprimento todos e todos os Srs. Deputados. Cumprimento particularmente o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, Sr. Secretário de Estado do Tesouro. Em Fevereiro de 2011 é aprovada uma lei para a remoção do ambiente em edifícios públicos. Não foi cumprida. Em 2016 o anterior Governo constituiu um grupo de trabalho com o objetivo de cumprir a legislação e salvaguardar a saúde dos funcionários públicos e utentes dos seus edifícios. Em 2017 o anterior Governo concluiu a avaliação de cerca de 88% dos edifícios da Administração Central, não estando sequer iniciada a avaliação de edifícios da Administração Local. Concluiu ainda que na Administração Central existiam cerca de 1.364 edifícios que constituíam perigo imediato para a saúde dos seus trabalhadores e utentes, os ditos de prioridade 1 e 2. No mesmo ano o Governo assegurou o financiamento de 75% do custo destas intervenções por parte do Banco Europeu de Investimentos e do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, sendo apenas em encargo do Orçamento do Estado os restantes 25%, assim deveria ser. Estamos a falar de um encargo para o Orçamento do Estado de cerca de 34 milhões de euros para salvaguardar a saúde dos seus utentes e trabalhadores nos edifícios ditos prioritários. E faço a primeira pergunta se está concluída a remoção de amianto nesses 1.364 edifícios prioritários. E quanto aos edifícios da Administração Local onde se enquadram tantas escolas, o diagnóstico foi concluído em 2017 como preconizava a resolução do Conselho de Ministros? Qual a calendarização destas intervenções? Em quantos edifícios se encontra em causa a saúde pública? E de que forma este diagnóstico que deveria estar concluído em 2017 se compagina com o recente de despacho, 65-73 de 2020, do Ministério da Educação, que apenas identifica e prevê a remoção de coberturas de fibroceamento em 578 escolas, que é, por acaso, a tipologia de ambiente que menos risco oferece para a saúde pública. Isso significa que já foi removido o ambiente de todos os edifícios do Ministério da Educação e da Administração Local com prioridade de intervenção 1 e 2. E queria colocar outras questões relativamente aos números divulgados pela plataforma SOS Amianto que apontam para 3.730 edifícios públicos por intervir. Significa isto que entre 2017 e 2019, mesmo com 75% do financiamento garantido extra-orçamento de Estado, o Governo apenas removeu o ambiente em 367 edifícios prioritários? Ou seja, é verdade que o Governo apenas assegurou a saúde pública em 27% dos edifícios de intervenção prioritária nestes últimos dois anos? É que, utilizando taxas médias de incidência das doenças de mesotelioma e de câncer do pulmão, em ambientes de contacto com o ambiente, estamos a falar da vida de cerca de 200 pessoas em Portugal, nos edifícios da Administração Central, que poderão contrair essas doenças e mesmo vir a falecer. Mas, independentemente da saúde e da vida dessas pessoas, se este argumento não for o suficiente, salientamos que os custos resultantes do seu tratamento e prestações da Segurança Social serão superiores a 250 milhões de euros. Ao orçamento de Estado, para evitar este cenário, basta suportar 105 milhões de euros para a eliminação total do ambiente nos edifícios públicos da Administração Central. E ainda, a par disto tudo, existe a questão do ambiente em edifícios privados. Apesar de já estar em vigor a Lei 63 de 2018 e ter sido aprovada uma resolução da Assembleia da República para que o Governo elaborasse um estudo visando a criação de incentivos para a remoção de amianto a instalações de natureza privada, o Governo, aparentemente, ainda não desenvolveu trabalho para que a presença de amianto em edifícios privados fosse resolvida. E, por fim, uma outra questão a que chamamos ainda a atenção para a necessidade do Governo garantir a existência de meios de fiscalização para que o transporte e destino final de resíduos contendo o amianto se concretize sem ameaça para a segurança pública. Não é por acaso que o fazemos. Temos tido conhecimento pela Segurança Social que não tem sido garantida. Relembramos os aterros de Valongo e Inazambuja, que operam sobre os protestos da população e da própria autarquia, onde se mistura amianto com resíduos biodegradáveis, uma prática ilegal e que é aceita pelas autoridades ambientais deste país. Eu próprio tive a oportunidade de ouvir isto dos responsáveis do aterro de Valongo dizendo que eles próprios fazem isso, mas dizendo que, bom, que fazem o encapsulamento do amianto nas melhores condições. Mas tal prática não é legal e não deve-se misturar amianto com resíduos biodegradáveis. Para terminar, Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado. Em nome do Grupo Parlamentar do PED, Sr. Deputado Mariana Silva, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Como sabem, a erradicação dos problemas decorrentes de presença de materiais contendo ambiente em edifícios públicos tem constituído uma prioridade de intervenção e reivindicação e apresentação de propostas por parte dos verdes. Há muitos anos que o PEV se empenha através de propostas concretas no alerta para a necessidade de realização das ações concretas e urgentes para remover ou monitorizar o material de contenhamento nos edifícios da responsabilidade do Estado. A resposta dos sucessivos governos tem sido lenta e existe ainda um trabalho intenso a realizar para o cumprimento desse objetivo. Foram definidos os edifícios prioritários. Como sabemos, os números vão se alterando, as listas vão se alterando, tal como a informação sobre o financiamento vai se diversificando, vão-se ajustando as ações aos pacotes financeiros, vão surgindo listas mais ou menos completas, vai-se conhecendo o problema, como disse o Sr. de Estado, de ano para ano há um novo argumento, em vez de se ajustarem estes pacotes financeiros às necessidades urgentes de intervenção. Podemos mesmo dizer que este processo da retirada e monitorização de amianto em edifícios públicos vai sendo arrancado a ferros e não tem pugnado pela maior transparência. As operações de remoção de amianto exigem condicionalismos muito precisos e rigorosos, designadamente quanto ao material de proteção individual a usar por parte dos trabalhadores, bem como a necessidade de fiscalizar em que condições este material é depositado nos aterros. Chegados a mais um passo para a retirada de amianto, com a questão da pandemia, abriu-se aqui a possibilidade de retirar este material em muitos estabelecimentos de ensino e assistimos à possibilidade de acelerar um processo que tem sido demasiado lento, de modo a salvaguardar o mais rapidamente possível a saúde pública e as condições para que as escolas sejam locais de segurança aos mais diversos níveis. Continuamos, contudo, a aguardar o passo para retirar este material de outras estruturas do Estado e qual poderá ser esse plano. No entanto, foco-me apenas na questão atual, visto que, ao sabor do vento, vamos conhecendo a forma como o Governo vai lidar com este problema. Sr. Ministro do Ambiente, sabendo que com este processo de remoção do amianto em mais de 500 escolas haverá uma grande procura de deposição deste material nos aterros, estão as estruturas da responsabilidade do seu Ministério preparados para a fiscalização necessária, tem meios humanos e materiais para que fiscalize e garanta que todo este material perigoso é condicionado de forma adequada e segura para o ambiente, para as linhas de água, para as populações que vivem perto destes aterros. Estive também no aterro de Valongo, onde existe uma única célula e onde os resíduos biodegradáveis são também depositados este material de amianto. Apesar de todas as precauções que nos foram garantidas, há aqui, com certeza, o Sr. Ministro saberá, que este material deveria estar a ser depositado numa célula à parte. O que me foi dito é que, se os aterros criarem uma célula à parte, a deposição deste material será muito mais cara e, por isso, há aqui o perigo de vermos este material a ser depositado noutros locais isolados, como alguns montes ou florestas, e não me parece que estejamos preparados ou que o Governo esteja preparado para fazer uma fiscalização assertiva de onde poderá este material ser colocado e de que forma é que é possível que os aterros não exijam um preço exorbitante para que o material possa ser colocado em segurança para todos. Porque senão estamos a tirar um problema e a criar um ainda maior. porque, como sabemos, se não for devidamente acondicionado, poderá trazer problemas mais graves. Como referi anteriormente, este processo é lento e, por isso, Sr. Secretário de Estado, irei optar por questionar também sobre esta questão dos estabelecimentos escolares e que terá que ter uma intervenção até ao próximo ano letivo, que será já em setembro, como sabemos também, devido às condicionantes que a pandemia trouxe. Existem algumas entidades que asseguram que a verba de 60 milhões não é suficiente para esta lista e o que perguntamos é se há a possibilidade de este valor poder ser ultrapassado ou se corremos o risco de acrescentar mais um problema, que é algumas obras serem feitas pela rama ou até ficarem inacabadas, podendo mesmo causar mais prejuízos à saúde das comunidades escolares, que, previsivelmente, retomam em setembro e, por isso, será difícil cumprir todas estas obras dentro deste valor até ao próximo mês de setembro. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora às intervenções à distância. Tenho a palavra a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Faça-lhe a Sra. Deputada. Sim, Sra. Portanto, eu iria iniciar por cumprimentar o Sra. Ministro do Ambiente e o Sra. Secretário de Estado. As organizações não governamentais e as associações do ambiente e as ONGs consideram absolutamente insuficientes estes tais 60 milhões de euros para retirada do ameanto em centenas de... de edifícios. O que eu, então, lhe iria perguntar era se efetivamente considera que este orçamento é um orçamento suficiente a seguir qual é a calendarização da retirada do ameanto e se esta retirada do ameanto irá dar a hipótese a que, iniciando as aulas, as escolas, já não estejam com estes enormes constrangimentos. E era ainda para perguntar ao Sra. Secretário de Estado se no futuro orçamento de Estado haverá algum orçamento para isto. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Faça-lhe a Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e os Srs. e as Sras. Deputadas. Eu estive numa outra comissão, pelo que não tive a oportunidade de ouvir as intervenções iniciais, nomeadamente a do Sr. Ministro, pelo que é possível que pergunte alguma coisa que o Sr. Ministro já tenha tido a oportunidade de responder. De facto, estamos novamente a discutir a questão do ameanto. Enquanto este existir nos edifícios, nas infraestruturas e nos equipamentos públicos e privados, não podemos deixar de voltar a este assunto. É um processo que já decorre há cerca de 15 anos e tem colocado em causa a saúde pública de milhares de pessoas que, de alguma forma, têm que estar em contacto com este material. Tivemos oportunidade de verificar que, no relatório do progresso do Programa de Remoção do Ameanto de 2019, há números irregulares, como, por exemplo, o caso de ministérios que apresentam mais edifícios a intervencionar do que aqueles que constam na tabela de referência. Outra irregularidade relaciona-se com a prioridade das intervenções. 75% das realizadas são de prioridade 3, as menos urgentes, o que contradiz o disposto na resolução do Conselho de Ministros nº 97-2017, que determina a obrigatoriedade de dar prioridade às classificadas com 1. Acresce que continua em não existir uma lista pública dos edifícios a precisar de intervenção, nem o plano de calendarização destas obras. Assim, pergunto ao Sr. Ministro se existe, de facto, esta lista, cuja criação está legislada desde 2011, de quantos edifícios falamos na sua totalidade e qual o seu grau de prioridade de intervenção, em que condições e com que prazos se pretende realizar estas obras essenciais à saúde pública e como justificam as irregularidades no relatório de progresso do Programa de Remoção do Ameanto. No que diz respeito ao ambiente em edifícios privados, que diligências se pensam tomar para auxiliar os proprietários que não têm capacidade económica para proceder à remoção do ambiente de suas casas. Eu peço desculpa porque só agora é que eu vi que não tinham o vídeo ligado, mas julgo que me tenham conseguido ouvir. Muito obrigado, Sra. Deputada. Ouvimos perfeitamente. Não a vimos, estamos a ver agora, mas ouvimos perfeitamente. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Terminada esta ronda de intervenções, tem a palavra, novamente, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado para um tempo de intervenção no máximo de 25 minutos, que distribuirão com muito bem-intendente. Faça-lhe o Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado às perguntas das Sras. e dos Srs. Deputados, que em bom rigor pertenciam a um grupo parlamentar a mais do que aqueles que intervieram, porque eu não consigo encontrar qualquer semelhança entre a exposição que foi feita do requerimento por parte do Deputado do Carvalho e depois a enorme satisfação da Sra. Deputada Filipe Rosetta sobre tudo aquilo que o Governo da Direita fez, porque, afinal, parece que resolveu o problema ao publicar uma lista de papel sem investir um euro. Portanto, confesso que há mais um grupo parlamentar a intervir do que eu imaginei que estava previsto. Vamos lá, Fede. Sobre as normas que são necessárias e que temos que especificar para aquela que é e continuará a ser, não deixará nunca de ser, a responsabilidade do Ministério do Ambiente neste processo e que tem a ver com a correta deposição dos resíduos de amianto. Começar por dizer que, de facto, os resíduos de amianto podem mesmo ser depositados em aterros que não são para resíduos perigosos, desde que não sejam os aterros de resíduos urbanos. Isso tem que ficar claro porque, de facto, há até uma campanha que diz coisa diferente desta com um objetivo que está muito para além de ser um objetivo ambiental. É o objetivo de favorecer os muito poucos a ter os resíduos perigosos que existem em Portugal. Não embarquem nisso, é sem paternalismo o meu conselho. Mas, de facto, a nota técnica que agora é pública e que tenho muito gosto em divulgar aqui, obrigado à pergunta do Sr. Deputado Ana Passos e também do Sr. Deputado André Silva, é que, para se poderem depositar nestes aterros, tem que haver uma zona confinada em cada célula, uma subcélula, para a deposição exclusiva dos resíduos de amianto que se não podem misturar com mais nenhum. Tem que haver uma segregação física destes resíduos por meio de uma barreira que tem que ter uma espessura mínima de 2 metros de largura. Tem que haver uma barreira de impermeabilização artificial em tudo semelhante àquela que é utilizada na própria base e nos taludes de uma célula comum de um qualquer aterro. Não pode esta subcélula ser construída sobre uma massa de resíduos que já lá esteja depositada e tem que ter sempre uma cota. A cota da soleira desta subcélula tem que ser superior à cota dos desciviados produzidos no comum do aterro para que, de facto, estes mesmos desciviados não venham a ter fibras de asbesto. Dizer ainda que tem que haver uma cobertura diária quando o amianto é depositado com pelo menos essa camada normalmente de terra com pelo menos 25 centímetros de espessura. Quem não conseguir fazer tal hoje tem que até o dia 31 de julho avisar isso mesmo. Avisar é uma forma de o dizer, se quiserem, pouco formal. Tem que, junto da CCDR, dizer como irá fazer e, se o não disser, a CCDR irá caçar essa mesma parte da licença. São estas as novas normas mais exigentes para a deposição de amianto, sabendo que, em boa parte dos detenteiros que existem em Portugal, estas normas são genericamente competidas. Sra. Deputada Filipe Aguzeta, eu fico sempre muito contente por ver as pessoas satisfeitas. E se vossa excelência satisfaz com uma lista que nada diz, com um conjunto de uma lista de moradas, muito bem, pronto, fique então vossa excelência satisfeita. Sabe, é que nada foi feito, exceto essa mesma lista que, afinal, estava incorreta. Tem a Sra. Deputada certamente razão quando dirá que a expectativa que podia ter de termos ido mais além não foi cumprida. Eu não consigo discordar de si aí. Agora, que não consigo, de facto, partilhar da sua satisfação porque foi feita uma lista em papel, não foi investido um euro, não foi previsto em momento algum no POCUR que fosse incluído a remoção de amianto dos edifícios públicos. Não consigo entender, de facto, da satisfação de vossa excelência, mas eu quero que as pessoas sejam felizes e sobre isso não tenho mais pequena dúvida. Aquilo que nós fizemos foi retirar em 296 edifícios o amianto e, nesses 296 edifícios, sim, de facto, não fizemos uma coisa que foi mandar parar a novela, dizer, não há obra nenhuma, mais ninguém faz coisíssima nenhuma, agora só vamos fazer obras onde é para retirar o amianto. Não, não fizemos isso. Eram muitas das obras, obras que já estavam em curso e que, tendo o amianto, mesmo sendo de prioridade 2 ou de prioridade 3, obviamente, delas foi retirado o amianto. Aliás, o amianto, material proibido de usar na construção, material com certeza com defeitos gravíssimos pelo mal que faz à saúde pública, não vou falar aqui, como engenho civil, das outras características estruturais do amianto, mas há que reconhecer que o amianto é um bom, por isso era utilizado um bom isolante térmico e, por isso, nos fundos comunitários que herdámos, que valorizavam, sobretudo, a eficiência energética, e não discordo disso, retirar o amianto não é nunca razão, ou é muito dificilmente razão, para melhorar a eficiência energética do edifício. O que acontece, isso sim, e foi isso que nós fizemos, foi que em todas as obras, todos os edifícios em que iria ocorrer uma intervenção tendente à melhoria da sua eficiência energética, o amianto que lá estava tinha que ser retirado. Era uma condição sine qua non e que foi cumprida e, com isso, conseguimos, de facto, ir mais além naquilo que foi a retirada. Sr. Deputado Nelson Peralta, estou a olhar para o telefone para tentar responder a vossa excelência à pergunta mais concreta, já tenho aqui a resposta e confesso que não tinham. O que teve a ver não com a deposição, mas com o embalamento do amianto e foram os aterros da Triasa e Ribetejo. Acredito firmemente que estes dois números existem, Sr. Deputado, porque confio em quem me mandou, naturalmente, em quem me mandou a informação. Sr. Deputado, aquilo que eu verifico é que há neste momento, por parte desta Assembleia, pelo menos desta Comissão, a consciência clara de que estamos a fazer, e os números aqui apresentados pelo Sr. Estado de Estado e por mim próprio naquilo das outras intervenções vão ser feitas, mostram bem que já houve uma intervenção em 300 edifícios, são agora do Ministério da Educação mais 578, e por isso os senhores agora colocam a questão de outra forma, que é o será que isto vai ser bem feito. Vamos lá ver. Sim, vai ser bem feito e não se preocupem, mantermos obviamente, não há nenhuma razão para aquilo que parecem quase desejar, que é queremos muito fazer isto, mas se calhar o melhor é não fazer nada, não é? Porque no fundo isso perpassa também pelas intervenções não só sua, mas de outros grupos parlamentares aqui. Não, existem todas as condições para poder de facto tirar o ambiente dos edifícios e conduzi-los a destino. Temos uma preocupação neste momento que tem a ver com o que é que vai acontecer logo assim ao dia 31 de Julho. Isto é, às CCDRs foi solicitado também que nos digam já quais são os aterros que estão em condições de receber o amianto, mesmo durante o tempo em que são apreciadas as novas propostas, porque sim, vai chegar amianto aos aterros em consequência de quê? Da ação do Governo para retirar o amianto dos edifícios públicos. Eu como engenheiro já conduzi uma obra de retirada de amianto, de uma cobertura, tem que ser feita sempre fora de horas, nós fizemos ela no sábado de manhã, não tem uma particular complexidade, aquilo que fica mais caro é naturalmente o salário das pessoas que vão trabalhar ao sábado e não à quinta ou à sexta-feira pode poder fazer. No mais, existe no mercado sacos próprios completamente competentes para isolar o amianto de tudo o resto. Sim, a lista publicada pelo Governo PSD-CDS, como disseram entre outras pessoas, da deputada Almeida Ribeira, pouco serve, não serve mesmo para nada, ainda que nos vista faça a felicidade de alguém. E, por isso, aquilo que nós fizemos foi mesmo um trabalho muito mais apurado do que esse. Temos, neste momento, os meios financeiros para poder fazer a intervenção de forma mais robusta. Sabemos bem onde colocar o amianto e sob a existência ou não existência de uma lista mais recente e mais detalhada, com autorização do Sr. Presidente, eu passaria a palavra ao Sr. Deputado de Estado do Tesouro. Muito obrigado, Sr. Ministro. Faço-se a sua secretária. Muito obrigado, Sr. Presidente. D. Logueira, a lista, está uma lista neste momento publicada no site da Direção-Geral de Tesouro e Finanças, uma lista detalhada com informação por área governativa, por distrito, por concelho, por número de edifícios, número de ocorrências, por prioridades. Essa lista está publicada no site da DGTF, como tinha sido indicado. E, já agora, se calhar vale a pena dar aqui alguma informação. Eu, enfim, na intervenção inicial falei da lista publicada, assumindo erradamente que, enfim, que todos conheceriam ou todos conheceríamos a lista. Nós estamos a falar de uma lista que inclui 1.860 edifícios. Uma coisa são edifícios, outra coisa são ocorrências, portanto, são temas distintos, são 3.758 ocorrências. Destas ocorrências, 1.038 estão estabelecidas como prioridade 1, 193 como prioridade 2 e depois 2.527 como prioridade 3. Como eu disse na intervenção inicial, esta lista é carregada, foi este o trabalho que se esteve a fazer, é carregada com um cuidado de caracterização que é feito por cada área, portanto, por cada área setorial, portanto, por cada área governativa. E a informação foi cruzada, a informação foi devidamente tratada, sendo que há uma característica absolutamente essencial neste momento, que é a construção da lista obedece a um critério que eu tentaria, se calhar de uma forma simplista, caracterizado da seguinte maneira, que é critério de risco, isto é, a ideia é, a caracterização destas listas, ou o carregamento desta lista, tem como pressuposto a possibilidade da existência de amianto, isto é, não correr risco e iremos verificar a posteriori, se de facto se confirma, em alguns casos, a existência ou não existência de amianto, e o mesmo raciocínio, aliás, se aplica na caracterização das prioridades. Também mencionei na intervenção inicial que, digamos, a fase seguinte, temos estado a trabalhar nessa matéria, já sabe quais são, digamos, as características técnicas que devem marcar a elaboração, o preenchimento da lista e, portanto, a elaboração das candidaturas para financiamento, essas candidaturas têm que ter uma informação detalhada, em relação às quais é necessário fazer a comprovação ou a validação, nomeadamente daquilo que, se calhar, não exclusivamente, mas nomeadamente daquilo que, se calhar, é o critério principal, que é o da existência ou não existência de prioridade 1, porque a intervenção é para ser graduada em função das prioridades, isto é, as candidaturas serão apresentadas e elas serão hierarquizadas, obviamente, começando pela prioridade 1, prioridade 2 e depois prioridade 3, mas a existência da prioridade 1, até pela forma, como eu acabei de mencionar, que as listas são preenchidas, elas têm que ser validadas. As candidaturas terão que incluir também, já agora, fazendo aqui um bocadinho aponto que o Sr. Ministro referiu há pouco, as candidaturas necessariamente têm também que ter a informação que comprove o cumprimento das normas, nomeadamente a deposição, e, portanto, depois há aqui, obviamente, uma conjugação da verificação com o tema da fiscalização, que várias vezes aqui foi mencionado, e, portanto, que permitirão que estas candidaturas possam avançar de uma forma relativamente rápida, mas, particularmente, de uma forma que seja segura. Uma pergunta que também foi feita tem a ver com o cruzamento desta lista com aquela que consta dos, portanto, os 60 milhões de euros financiados por fundos comunitários e que consta do Programa de Estabilização Económica e Social e que foi assinalado com protocolo há relativamente pouco tempo e que diz respeito apenas aos edifícios escolares. Essa abordagem, e isso depois conjuga também com a questão dos 60 milhões de euros, mas essa abordagem não abrange a totalidade das escolas que estão identificadas na lista. Eu mencionei também isso na intervenção inicial, isto é, a lista procura ser uma lista abrangente, ela, depois a seguir, não se pode confundir com listas que fazem parte de outro tipo de intervenções, seja esta intervenção no âmbito das escolas, seja um conjunto de outras intervenções em que a remoção do ambiente fez parte de projetos que tinham, digamos, uma intervenção e uma natureza mais alargada. Portanto, também para dizer que em relação à lista das escolas, há escolas que não estão incluídas neste protocolo dos 60 milhões de euros porque há, por exemplo, escolas cuja intervenção, portanto, cujas obras, cujo desenrolado das obras já estava suficientemente avançado para, por consequência disso, não poderem ser elegíveis àquilo que aqui constava deste pacote dos 60 milhões de euros. Depois, como eu referi, as candidaturas começarão a ser apresentadas a partir do momento em que a lista que está caracterizada, e insisto, não há, digamos aqui, uma espécie de uma segmentação de tarefas, isto é, a lista foi construída em articulação com as várias áreas setoriais. E, portanto, há todas as condições para que as candidaturas, conhecendo aliás as características, mas eu referi há pouco, vamos dar aqui muito rapidamente algumas indicações adicionais sobre mecanismos, digamos, de consideração, de avaliação, portanto, das próprias candidaturas. Portanto, vamos fazê-lo para que as candidaturas possam ser apresentadas muito rapidamente, com as respectivas calendarizações. As calendarizações não são iguais necessariamente em função das próprias ocorrências, mesmo os edifícios que têm diferentes ocorrências, as calendarizações para as respectivas intervenções não têm a mesma natureza. E aquilo que estamos a falar é que o Orçamento de Estado destinou, de facto, uma dotação de 20 milhões de euros para afetar o financiamento destas ações de remoção do ambiente no âmbito deste programa, ou deste fundo, claro está que nós vamos ter agora um ritmo de apresentação de candidaturas e vamos ter uma avaliação daquilo que são as características das próprias candidaturas que nos permitirão ter uma visão dando passos para que, de facto, tudo possa ser assegurado com alguma rapidez, mas certamente não vamos ter as obras todas realizadas durante o ano de 2020, mas isso vai nos dar aqui uma visão muito mais completa sobre, efetivamente, o que é que vão ser as características das candidaturas e as necessidades financeiras para o período subsequente. Há aqui todo um trabalho de preparação das respectivas obras que, evidentemente, irá correr agora durante o ano de 2020. A generalidade das outras questões penso que já tinham sido aqui abordadas, a questão da discrepância de alguns números com a questão da lista penso que já está abordado, porque estamos a falar de instrumentos que têm uma natureza diferente e, portanto, eu acho que, no essencial, cobrir a generalidade das perguntas em relação às candidaturas que, de facto, vão ser financiadas no âmbito deste programa de remoção do ambiente. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Secretário de Estado. Tenho a palavra o Sr. Ministro, faz favor, que ainda têm tempo de sobra. Faz favor. Sr. Presidente, só para, enfim, não quis tomar demasiado tempo para mim, até porque isso aconteceu na primeira intervenção, mas do tempo que ainda sobra responder ao Sr. Deputado André Silva. Não está concluída a promoção ainda na prioridade 1, pois o valor do número de edifícios é, como sabe, superior àqueles em que isso aconteceu. E, relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Nelson Peralta sobre os dois edifícios e a ACT, nós não tutelamos a ACT e, portanto, o Ministério do Ambiente não tem informação para lhe dar a resposta, sendo que, atualmente, a pergunta é mais do que legítima e, portanto, eu sugeria que a dirigisse a quem tutela a autoridade dos seus trabalhos. Muito obrigado. Só para não ficar por responder. Muito bem. Sr. Deputada, não pode? Não, mas posso. Apesar de tudo, quando um Ministro da Nação trata assim uma deputada, acho que eu tenho direito de tirar alguma coisa. Sr. Deputada, peço desculpa. Está estipulada uma grelha de tempos. Não, mas não é. Era mesmo só porque o Sr. Ministro disse uma coisa que é mentira, duas coisas que são mentiras. Uma, porque eu não estou nada satisfeita. Depois terá oportunidade, em outros momentos, fazer a resposta online. Peço desculpa, mas não... Eu julgo que, apesar de tudo, os deputados não podem ser assim tratados pelos Ministros. Digo eu. Mas acho que o Sr. Presidente poderia ter alguma consideração nesse aspecto, principalmente quando dizem mentiras. Se calhar era bom. Muito bem. Mais uma vez, agradecimento ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado. Está terminada esta audição. Teremos uma outra de imediato, com um intervalo de 5 minutos para desinterprecermos, claramente. Eu vou para ir 10 minutos, por só gastar 5 minutos. E temos de seguida outra audição, está bem? Muito obrigado. 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 Obrigado.